Começando, eu vou pegar a lã, vocês pegam a grossura de lã que vocês tiverem. Esta aqui eu vou fazer com uma grossa, ela é matizada, se não vocês podem fazer com duas cores, assim. E eu pego o pente, este tipo de pente é super prático, mas vocês podem também utilizar este tipo, o que vocês tiverem, tudo dá certo. Agora você conta, eu vou contar oito, olha, coloco a lã, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou enrolar dez vezes, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Coloco mais para cima, ficou assim, aí eu vou cortar aqui, ficou, ficando assim. Agora eu vou, a outra eu vou deixar um dente e começo deste, olha, faz. Aqui também eu deixo um dente, um dente a menos de cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Pronto. Agora eu corto. Ficando assim. Vocês podem também colocar uma pinça, se vocês quiserem. Aqui, olha, para segurar aqui a ponta. Esta aqui a gente segura, sem problema. Pronto. Agora você pega o cordão e você vai colocar no centro, olha, três e três, fica no meio. Aí você vai colocar o cordão aqui. Vai passar aqui no meio. Olha, mesmo no meio. E agora eu vou amarrar. Aperta bem, bota o dedo e dá outro nozinho. Pronto. Pronto. É para ficar mais seguro. Pronto. Aqui você já tira. É para ficar mais seguro. Tirei. E pego o fio. E vou dar mais umas duas voltas. E vou amarrar. Amarrar novamente. Eu corto aqui. Você amarra bem. Vai ficar assim a borboletinha. Este dois pedaços aqui, você pode deixar um pouquinho, porque sempre a borboleta tem uma... Tem umas que tem uma pontinha assim que passa. Você pode cortar e deixar. Olha, que passa um pouquinho. Aqui, olha, ficando assim. Agora eu pego meio... Esse tipo de pérola, meia pérola. Eu vou cortar dois, que é para o corpo. Aí, vou colar em cima. Um pouquinho de cola quente. E agora eu vou colocar o pistilho. Quem não tiver o pistilho, eu tenho um vídeo que ensina como fazer. É super prático. Aí você vira, coloca um pouco de cola quente. Vamos colocar o pistilho. Pronto, agora aqui, tem as partezinhas que ficaram, nós cortamos. Olha, quando nós enrolamos, sempre fica... Esta parte você corta. Ficando assim. Nós podemos utilizar para colocar em gigolé, fivelas, podemos fazer brocha, ou colocar em qualquer tipo de... De acessórios. Até a próxima.